Ambientes virtuais de aprendizagem. Esse é o tema da live de hoje. Essa importante ferramenta indispensável para a educação à distância e agora para o chamado ensino remoto. Para falar sobre isso receberemos o Alex Sandro Gomes, professor da Universidade Federal de Pernambuco e do Departamento de Informática, o CIM, Centro de Informática. O professor Alex Sandro Gomes se define como uma pessoa que mantém viva a confiança por impactar o desenvolvimento do país pelo viés da educação. Atua há 20 anos com design de ambientes de aprendizagem. empreende com o propósito de melhorar o nível de consciência e autonomia de pessoas e organizações. Como eu disse, é professor do CIM, Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É líder do Grupo de Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional, o CCTE. Foi o idealizador da Plataforma de Aprendizagem Open Redu, a Rede Social Educacional. Então, para falar do Open Redu, dos ambientes virtuais de aprendizagem, tecnologia na educação, pesquisas de computação aplicada à educação, o momento atual, vamos conversar então com o professor Alex Sandro Gomes. Alex, dá um toque aí para virar a imagem, para a gente te ver. Aê! Bem-vindo, Alex. Tudo bem? Tudo bom, Romero. Como é que você está? Tudo ótimo. Muito obrigado por prestigiar a Educação Sem Distância, participando dessa série de lives que vão encerrar com chave de ouro várias séries que eu fiz aqui, desde que a gente criou esse perfil no Instagram. Foi criado em maio e desde então a gente fez diversas lives e agora a gente vai encerrar esse ciclo, porque todo mundo está precisando de um descanso, né Alex? E a gente vai retornar em agosto, final de agosto, provavelmente, com outras lives agora no nosso canal de YouTube, que já foi criado, está lá ainda devagar, mas pelo menos todas as lives do Instagram eu tenho disponibilizado também lá no canal. A gente só não está divulgando muito, mas se você quiser visitá-lo, já tem lá vários vídeos de outras lives, de materiais bastante interessantes, basta digitar vídeos.esend.org. Esend é E-A-D, trocando A por 100, de Educação Sem Distância. Esend.org. Visite também o nosso blog, esend.org. Se você escrever AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA.esend.org, você vai chegar na postagem do blog sobre a live de hoje. Então tem lá várias informações sobre o professor Alexandre Gomes, sobre o Open Redu, que a gente vai conversar aqui hoje. E se por acaso surgirem outras referências durante a nossa conversa, pode deixar que ao final a gente coloca lá na postagem, atualiza a postagem lá do blog. Eu agradeço também a Beatriz Felicino, que está nos dando um apoio técnico aqui. E vamos então começar a nossa conversa, que eu esperava ansiosamente. Como a gente conversou, estava conversando nos bastidores, eu tenho o prazer e a honra de ter participado de vários momentos desse ambiente chamado Open Redu, que a gente vai falar mais dele já já. Mas eu queria, antes disso, perguntar como é que você decidiu se dedicar a pesquisas na área de educação. Então vamos começar falando um pouco do Alex e em seguida a gente vai para o Open Redu. Essa pergunta é muito interessante. Você foi longe agora, hein? Eu era estudante de engenharia elétrica na época que a inflação no Brasil girava na casa dos 1.700% ao ano e engenheiro não tinha muito o que fazer. Você só tinha duas opções sendo estudante de engenharia em Pernambuco. Ou você saía daqui ou você saía da área. E aí eu decidi ficar aqui. E aí eu participava de movimento estudantil. Eu era do DA, de engenharia elétrica, e fazia visitas no interior. E essa coisa do social, do engajamento, a mosquinha me picou. E aí eu experimentei no final da engenharia, eu ainda paguei uma cadeira de engenharia biomédica, tentei perceber se a minha atuação de engenheiro poderia ser na área de saúde. Porque eram as duas coisas. Eu tive uma intuição. Eu vou me abraçar com um pilar nacional, ou educação, ou saúde. Porque se não tiver esses pilares, não faz sentido. Então as coisas são menos essenciais. Eu tive essa reflexão no final do curso de engenharia. Aí paguei a cadeira de engenharia biomédica, não gostei. Meu eletrocefalograma funcionou. Tirei 10, mas não gostei. E aí depois fui pagar uma cadeira na psicologia cognitiva. Orientação do meu último professor de TCC. Eu estava chateado, não queria ser engenheiro. E aí tentei o mestrado na USP, que era psicologia para educação, e descobri que na UFPE tinha um programa de psicologia cognitiva muito bem reputado, internacionalmente bem reputado. E para a minha sorte. E aí comecei a trabalhar com psicologia cognitiva, na verdade. Era no último período, eu adiei minha formatura. E no último período, eu paguei uma disciplina do primeiro período de psicologia, amei. Epistemologia genética de Jean Piaget. Acho que foi a coisa mais sensacional que eu li na minha vida, sabe? Fazer os experimentos com criança. Aí os olhos brilharam, aí comecei a apagar disciplinas no mestrado e segui a carreira. Então, te escolhi aí. É um pouco assim o que eu falo para os meus alunos hoje, né? Então, você entra para aprender computação, é muito fechado. E aí eu sempre estimulo a apagar disciplinas fora da graduação. Porque, na verdade, a gente não sabe de uma forma muito consciente aquilo que a gente quer fazer. E é meio por acaso. Esses encontros são meio por acaso, né? Você vai numa livraria, puxa um livro, ou conversa com alguém, ou vê uma notícia numa revista, como foi o meu caso. É aí que me inspirou fazer essa coisa do trabalhar com educação. E eu não me arrependo. Sou apaixonadíssimo pela área até hoje. Muito bom. E você faz um trabalho excepcional, não só na área de pesquisa e desenvolvimento, mas também lá na SBC, nos eventos relacionados à computação aplicada à educação, no mestrado de computação aplicada à educação. No mestrado, não. No curso de especialização lá da USP de São Carlos, no qual nós somos colegas, temos disciplinas, publicações, divulgação científica. Então, parabéns por isso que é sempre bom conversar com você, porque nós temos um perfil parecido. Eu também gosto muito da área de educação. Sempre pesquisei nessa área. E nós dois também somos professores de ensino superior na área de computação. E, ao mesmo tempo, pesquisamos a aplicação dessas tecnologias na educação. Muito bem. E um dos principais resultados da sua pesquisa é um sistema, um ambiente de apoio à educação, o chamado ambiente virtual de aprendizagem, ou, em inglês, o Learn Measurement System, o LMS, e que se chama Open Redu. Eu queria que você falasse um pouco dos diferenciais, porque existem muitos ambientes, muitos deles pagos, comerciais, muito bons. Tem outros também muito bons abertos, onde eu acho que o principal que todo mundo conhece é o Boodle. Tem vários outros aqui. Eu não vou ficar citando nomes, mas você fica à vontade se você quiser citar algum. Mas tem o Open Redu também, que, infelizmente, eu ainda não vejo tantas pessoas falando dele quanto dos outros que também são abertos e esquecem ou nem sabem. Por isso que é importante, eu sempre fiz questão de divulgar bastante essa iniciativa do professor Alex, da Universidade Federal de Pernambuco, do Sim, e que vocês têm essa possibilidade de conhecer e de usar um ambiente que é diferente dos outros tradicionais. Então, eu queria começar top-down. Primeiro, fala dos diferenciais, do que quer, depois a gente vai conversar sobre como você desenvolveu, etc., toda essa trajetória, mas conta um pouco, faz o seu marketing, entre aspas, aí, do Open Redu. Ele tem uma característica muito peculiar, que é ter o formato de rede. Ele não é um LMS, onde você faz o design educacional dos materiais de um lado e a conversa do outro lado. Durante muito tempo, no projeto de outros ambientes que a gente trabalhou antes, a gente analisava os ruídos de propagação de ideias, as dificuldades de colaboração nos fóruns, nos chats, e a gente percebeu que aquela estrutura gerava um esforço cognitivo muito grande para o professor, para o tutor, que tem que entrar em vários fóruns, entrar nas conversas. E ele foi projetado para simplificar o trabalho de quem precisa acompanhar várias turmas, muitos alunos, em vários temas diferentes. Mas o último estudo que a gente fez sobre problemas de propagação de ideias de fóruns, a gente chegou a classificar mais de 14 tipos diferentes de interferências, misturas de assunto. Tem um que se chama Parallax, os assuntos ficam meio em perspectiva e tal. E aí, a gente conseguiu fazer o design de um gênero digital, posso simplificar o que significa a rede social educacional assim, ele é um gênero digital baseado em texto, que elimina ou que tenta mitigar erros, dificuldades para propagação de ideias em ambientes virtuais de aprendizagem. Por que ele consegue fazer isso? Porque toda vez que você coloca o material, ele cria um fórum abaixo do material. E aí você tem o estímulo em cima, parece um detalhe muito anódino, sem consequência. Mas você tem o estímulo em cima, que pode ser um joguinho, que pode ser um vídeo, que pode ser um texto, uma apresentação, você está olhando para aquele estímulo e está discutindo aqui embaixo. Você levanta a mão, pede ajuda, tudo num lugar só. Isso para o aluno simplifica enormemente o fato de saber o que é que ele tem que falar naquele momento. O estímulo está aqui em cima. E para o professor também, porque aquela mistura de conversa nos fóruns desaparece, porque aí você tem, os fóruns são todos temáticos. E aí para simplificar mais ainda, para evitar que o professor tenha até que entrar, que era uma outra coisa que a gente fazia quando analisava a ergonomia de ambientes de aprendizagem, e havia uma entrada e saída, entrada e saída. Quando você tem que lembrar para onde você vai e voltar, você tem o esforço de se lembrar, os passos cognitivos, até você cumprir a atividade do tutor. A gente fez muita observação digital nos cursos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente analisou muito para projetar partes desses ambientes. E aí a gente descobriu, ou decidiu, a decisão de design é, esses fóruns vão acontecendo em paralelo. E aí o que a gente faz? A gente pega as postagens dos fóruns, organiza na página inicial, colocando a migalha de pão, dizendo aonde está. E aí a gente simplifica para o aluno, porque ele olha o estímulo e responde, e simplifica para o professor e para o tutor, porque ele numa página só, daí a ideia de rede social. A tela infinita da rede social, como no Instagram você vai passando, no Facebook você vai passando aquela tela infinita, a gente criou a ideia de tela infinita no ambiente virtual, como se a gente tivesse invertido. Então essa foi a manipulação, do ponto de vista do design. Depois a gente acrescentou muita coisa. Gamificação, centrais de comunicação, que foram colocadas lá dentro, integração com outros sistemas. e aí há uns quatro anos atrás foi a criação de uma API bidirecional, que aí facilita também para quem é desenvolvedor, que você consegue conectar isso com sistemas acadêmicos, sistemas legados para importar alunos. A gente chegou a fazer instalações com 97 mil alunos numa regional da Secretaria de Educação, em seis horas. A gente matriculou todo mundo, mandou e-mail para todo mundo, entendeu? Muito bom. E essa mesma API, você conecta facilmente com aplicativos Android, iOS. Então essa arquitetura foi a vantagem de ter nascido depois, a gente conseguiu fazer análise de muitos ambientes que já existiam e a gente criou um que já nascia evitando problemas de comunicação e problemas da gestão de TI também. Muito bom. Bom, então, um destaque do ambiente Open Redo é vocês terem distribuído o fórum, em vez de concentrar tudo no tradicional fórum, vamos lá, abrem vários assuntos e tal. Não, você tem as postagens de materiais, qualquer objeto de aprendizagem que seja colocado no ambiente pode ter um mini fórum associado a ele. Essa foi uma grande sacada. Mas, além disso, se um professor quiser fazer um fórum tradicional, ainda ele pode? Ou como que ele faz isso? Ou ele cria uma âncora lá, ele põe uma imagem para a partir de lá gerar um fórum. É assim a forma de fazer. Ficou tudo muito mais prático, é muito mais próximo do paradigma que a gente tem hoje no Instagram. Não tanto no Instagram, que não tem tanta discussão, mas no Facebook, por exemplo, no LinkedIn, em que você coloca lá uma âncora e a partir de lá saem as discussões. Mas e quando a gente tiver muitas discussões em paralelo e a gente estiver perdido no meio dessas discussões todas, tem algum jeito fácil de eu me encontrar? Ou é como nas redes sociais? Passou, passou. Quem discutiu, discutiu. Quem não discutiu, não discutiu mais. Como que é essa questão de gestão de toda essa rede distribuída de discussões que é muito rica, certamente, muito mais motivante, principalmente para a nova geração. Exatamente, exatamente. Você tem essa visão da tela infinita e você tem a entrada por ambientes. Se você está participando em um certo ambiente, aí você navega até lá. Então ele tem essa arquitetura híbrida. Do ponto de vista do gênero textual digital, ele assume o fluxo, e não o fórum, esse corredor. Ele assume o fluxo. E do ponto de vista da arquitetura da informação, ele continua sendo um ambiente virtual, porque eu tenho lá o botão ambientes e aí eu consigo navegar como diretório de ambientes que eu participo. Tá, muito bom. Então, aí muita gente pode pensar, ah, mas isso a gente já tem nas redes sociais, muita coisa disso, então vou usar as redes sociais como AVA. Isso, claro que não faz sentido, porque as redes sociais não foram feitas para darem apoio à educação. Às vezes, eles até incentivam a não-educação, às vezes, como a gente vê nessas discussões sem educação que existem muitas vezes nessas redes sociais. Mas eles estimulam muito sempre as novidades, as novidades, a gente tem uma dificuldade para encontrar coisas que a gente já fez, para cruzar informação, fica uma bagunça. Então, é legal, tem só a função social para a gente socializar, mas não são ambientes de aprendizagem. Existem até estudos, tem professor que consegue fazer alguma coisa com as redes sociais, mas é bem diferente você usar um sistema que foi pensado, concebido e é estruturado, inclusive, que se conecta, como o professor Alex falou, com os sistemas administrativos da instituição. Então, tem muito mais do que a rede social. Por outro lado, ele tem, no caso do Open Redo, um paradigma, uma interface, uma linguagem de rede social. E isso fica muito mais atraente para o aluno e chama mais para o engajamento. E a gente sabe que engajamento é uma forma de reduzir distâncias na educação. Engajando o aluno, você reduz distância. Então, além dessa parte rede social, que é fenomenal, que foi uma ótima sacada e que realmente cria um diferencial em relação a outros, principalmente a outros sistemas abertos, disponíveis e gratuitos, mas acho que não fica só nisso. Ele tem outros recursos que os ambientes, outros avas possuem também. Claro, ele tem as avaliações, ele tem o sistema de repositório de material, ele tem envio de mensagens internas, ele tem os seus aplicativos móveis, ele tem gamificação, ele tem essa API. Tem outro truque que a gente colocou. Traduz a API, por favor. API é como se fosse um conector de software. Então, você tem o aplicativo e ele tem uma porta e é fácil você ligar uma coisa na outra. Então, esse conector que existe, está documentado, é developers.openredu.org. Eu vi que alguém colocou aqui o openredu.org. O que é que acontece? Você consegue fazer reuso de recursos educacionais digitais. Então, eu tenho muitos materiais, simuladores, jogos, softwares educativos que funcionam na web e aí existe uma parte, essa parte que fica em cima do fórum, ele permite ligar a uma videoconferência, a uma videoconferência do Zoom, a um ambiente colaborativo diferente dele e aí você amplia enormemente as possibilidades de uso. É assim? Openredu.org? Vê se eu pus certo aí. Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Ele está localizado já em inglês, em espanhol e aí tem toda a documentação, tem os fóruns. Então, o fórum é muito ativo. Aí lá, os desenvolvedores atendem a equipe de DevOps que ajuda a fazer instalação, educadores, tem muitos professores também que são líderes, né? Porque ele é um software livre. Então, a gente precisa que animar uma comunidade, quanto mais essa comunidade é ativa, engajada, pede melhorias ou dá sugestões ou utiliza, testa, etc., mais o software se atualiza. Ou desenvolve também, né? Se alguém quiser ir lá e ajudar a desenvolver. Exatamente. E a gente recebe. A gente recebe continuamente pequenos pedaços de código e ele vem desenvolvendo já há 10 anos, né? Que a gente vem refinando essa tecnologia. Diletantemente. Muito bom. Ok. A gente já tem algumas perguntas aqui. Inclusive, a Isa já colocou pergunta lá na postagem que a gente dá divulgação dessa nossa live. como é que o ambiente virtual de aprendizagem pode tornar mais enriquecedor e próxima a relação entre aluno e professor? E, por favor, vocês que estão nos assistindo, coloquem suas questões aí. Hoje pela manhã, eu estava... Uma colega gerente da Secretaria de Educação Estadual nos convidou para fazer uma apresentação para os professores. E essa pergunta é uma pergunta constante, né? Porque a gente fala muito de tecnologia há pelo menos uns 40 anos que a gente fala de tecnologia no ensino. E nesses 40 anos, muitas vezes, com muita frequência, a gente sempre pensa a tecnologia. Ok, eu vou utilizar a tecnologia, mas tem que ser dentro da minha aula. Ou seja, mas tem que ser... Ela... Sabe? Aquela coisa assim, bem... Eu vou trazer para dentro... Dentro da minha aula quase que significando dentro do horário e dentro da sala que eu vou utilizar. E até os desenvolvedores, eles... Muita gente tem muito esse insight, esse ponto de partida, de projetar para a aula, né? Quem faz o design de ambientes de aprendizagem, ele parte de uma premissa completamente diferente, certo? Ele parte da premissa de que muita coisa acontece entre uma aula e outra, certo? Então, tanto para adolescentes, crianças, assim, como para adultos, formação de professores, treinamento corporativo, o que seja. E aí a gente projeta os ambientes para que não só o professor possa, olhando o olho no olho, mostrar alguma coisa, né? Que é o caso do software educativo, o laboratório de informática durante décadas foi utilizado dessa maneira, mas ele pode também deixar alguma coisa o aluno, mesmo na educação básica, no ensino fundamental, nos anos iniciais, a gente já viu experiência com os anos iniciais utilizando o Open Redo, eles manipulam esse material e quando eles voltam a interagir com o professor, essa interação continua. Hoje de manhã, a gente estava descrevendo essa temporalidade, existe uma materialidade e uma temporalidade diferente do ensino usando tecnologia. E a premissa não deveria ser a tecnologia para a sala de aula, mas a tecnologia ela abre as possibilidades para uma temporalidade, para uma materialidade diferente. Materialidade em que sentido? O digital ele passa a ser tão palpável, tão concreto, tão substantivo como o físico. O digital é uma continuidade daquela experiência que você faz fisicamente. Então, eu posso terminar a aula dizendo o seguinte, olha, eu deixei lá um material, gostaria que vocês comentassem e eu vou ficar conversando com vocês e a aula continua. Então, o nome dessa continuidade a gente não deu ainda. E o que a pandemia saltou os olhos é que a gente precisa urgentemente dar um nome para essa atividade, esse invólucro. Eu tentei fazer um diagrama, mas o diagrama ficaria uma coisa meio 3D. Meio 3D, eu vou tentar fazer um diagrama. Você tem, a aula acontece, depois as pessoas se espalham, vão para outros lugares e em tempos diferentes interagem com o conteúdo e eventualmente essa sala de aula vai servir de encontro, não todo mundo ao mesmo tempo e essas coisas vão se encadeando. Então, quem faz o design de ambientes de aprendizagem, ele tem que considerar a possibilidade de ter uma plástica, de ter uma flexibilidade muito grande na combinação de formas de interação, normalmente de interação. Quando a gente fez etnografia digital nos cursos de graduação da Universidade Federal Rural, a gente descobriu que os alunos frequentam muito durante a madrugada os ambientes. Então, tem muita postagem durante a noite, tem muita interação entre os alunos. Outro experimento que a gente fez utilizando as redes sociais, a gente fez esse experimento com o Open Redo em Portugal, em escolas do ensino médio, a gente fez um fórum e colocou dentro do Open Redo onde a gente escondia a identidade das pessoas. E esse fato de não saber com quem você está falando ou para quem você está falando fazia com que as pessoas interagissem muito mais. Ou seja, eu estou num fórum e eu sei que são todos os meus colegas de turma, mas eu não sei exatamente quem é quem e quem é o professor. E em uma segunda de uma terceira rodada, com muita frequência, a quantidade de interação aumentava muito. Ou seja, a tecnologia cria, de fato, situações de interação que é impossível reproduzir na sala de aula. Você tem aquela coisa do olhar do outro que impede você de fazer isso. Então, fazer o design e aí também eu coloco na... A gente coloca, hoje de manhã eu estava falando para professores, a gente coloca na mão do professor. Depois que o design está pronto, o homem pode ficar por muito tempo desapercebido, porque parece que ele não encaixa com a premissa de que a educação vai acontecer dentro da sala de aula. Então, leva um tempo. Por isso que a gente abriu o código. Porque essas tecnologias elas precisam resistir ao tempo. Elas vão cotejando gestores de tecnologia da informação, diretores de faculdade. E com o tempo eles vão se percebendo que ela não é para ser utilizada na aula, mas ela cria uma outra condição de interação que ela é muito mais flexível, que integra as atividades fora dessa sala de aula em horários diferentes. Aquilo que você coloca, sem distância, flexível, aberta, os ideais da educação aberta, de alguma maneira eles ainda não são percebidos. De alguma maneira. Aquele discurso da década de 70, de 80, Otto Petters e o impacto que teve a tecnologia na linguística magna, aquele triângulo, parece que saiu da sala de aula não é aula, não é bem aula. Então, é por isso que é importante... Preconceito. Preconceito, não no sentido pejorativo, mas um conceito pré-formatado. Prévio. É um modelo mental. Modelo mental. E aí, por exemplo, a gente estava em uma reunião de departamento, agora, para retomada nas universidades federais, e aí, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí, quando foi, no final da reunião, um colega levantou e disse assim, mas, e como é que a gente faz a chamada? Entendeu? É uma boa. Como assim fazer a chamada? Então, ele está indo para o digital, mas ele está carregando dentro dele a sala de aula. Entendeu? Então, essa modificação, a humanidade usa a sala de aula há quatro séculos. Então, não tem como. Está no DNA já. Está no DNA. Então, os 40 anos não vai modificar o modelo mental da humanidade inteira. Entendeu? Então, por isso que está aí. O código está aberto. As experiências que a gente tem de formação de professores, a gente faz muito em feiras de tecnologia. O design é muito importante. E aí, a gente leva 25 minutos para as pessoas aprenderem a usar o Open Redding. O que nos deixa muito felizes, porque foram dezenas de testes de usabilidade, dezenas, centenas de testes de usabilidade para eliminar pequenos gargalos. E a gente atingiu um objetivo. Ou seja, com recursos públicos, nós criamos uma plataforma educacional que considera a característica do profissional brasileiro, que, por um lado, é afeito às redes sociais. Por outro, ele tem pouca experiência e pouca percepção de que a sua prática educacional se estende para além da sala de aula, incluindo a experiência digital dos seus alunos. E aí, esse digital está disponível. Então, tem uma coisa latente e aí, a oportunidade de falar aqui no seu canal é formidável, porque é mais uma maneira de cotejar essa cultura. Sim. Muito bem. Eu só queria que você desse uma verificada. Acho que está raspando o seu fone em algum lugar e fica fazendo um ruído. Não sei se... Mexe um pouquinho. Acho que está bom agora. Deve ter parado. Deve ter parado. Isso. Estava raspando e fazendo um ruidinho. Agora sim. Perfeito. A Rafaela está perguntando se já tem versão para celular do Open Redo. Tem. Tem várias. Tem várias versões. Tem versões mais simples para celulares menos robustos. E tem... Na loja do Google Play. Porque uma comunidade de software livre ela é feita, ela é composta de vários perfis. Você tem desenvolvedores, você tem implantadores, professores, designers e tem prestadores de serviço. Então hoje no Brasil já existem empresas que pegaram esse código livre e tem suas distribuições próprias. Eu posso citar algumas aqui. E essas empresas elas têm várias versões do Open Redo para aplicações diferentes. Mas no próprio código do Open Redo vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que tem o código da aplicação livre que você pode pegar esse código e colocar a marca da sua escola e com algum esforço você coloca para rodar gratuitamente. É um código que vale se fosse fazer ele hoje do zero não se faria ele por menos de 2 milhões 2 milhões e meio de reais. É um código gigantesco que levou 6 ou 6 anos ou 7 anos para ser desenvolvido e nos últimos 3 anos a gente vem só refinando atualizando mantendo para as redes públicas de uma forma geral. Você acha que... Mas existe esse código livre e existem distribuições que evoluíram muito a partir desse código livre. Então todo mundo só esclarecendo o que significa o código livre. A licença exata dele é idêntica à licença do Moodle. O nome dessa licença que o autor autoriza as pessoas chama-se GPL2. General Purpose License Tipo 2. O que é que significa? Você pode usar para o que você quiser você pode distribuir para quem você quiser você pode alterar da maneira que você quiser e você pode distribuir alterado. Isso que é legal. A licença dá direito você fazer isso. Então você pode fazer o que você quiser. Eu posso até vender se eu quiser e se eu encontrar comprador. Posso até ganhar dinheiro com um software que é gratuito. É muito interessante essa licença. Pode. Pode sim. Pode sim. E essa foi a maneira como a gente que a gente trabalha em instituições públicas. É a maneira como a gente pode promover tanto a melhoria da qualidade do ensino que seria pela apropriação uma rede pública que pega isso uma escola que pega isso e usufrui disso ela não vai precisar pagar royalties para ninguém. Está certo? Não vai vender seus dados para ninguém se está no seu servidor você toma conta dos seus dados. E ao mesmo tempo ela não fica presa a nenhum fornecedor. Está certo? Então são vários graus de liberdade de autonomia que a gente precisa cultivar isso no país. No momento onde a gente está vendo que os dados da gente vão ficando são as coisas mais valiosas do planeta e isso está sendo concentrado em poucas organizações é interessante esses movimentos onde você de alguma maneira você não entrega os seus dados para organizações. Internacionais. Pois é. Exatamente. Muito bem. Agora claro uma escola de médio grande porte tudo bem ter um servidor baixar o código do Open Redo fazer as atualizações sempre que houver e ter lá o seu sistema próprio como as instituições que instalam o Moodle pode instalar o Open Redo e gerenciar o seu sistema sem pagar royalties algum claro que precisa ter uma equipe que cuide lá ou pelo menos uma pessoa que cuide lá do servidor. Agora para pequenas escolas e para nós professores que estamos agora fazendo das tripas coração para conseguir dar as aulas online etc. se eu quiser instalar no meu computador e manter esse servidor para os meus alunos se a minha escola não oferecer isso me parece que pode ser meio pode sobrecarregar o professor. Então uma coisa importante são aqueles servidores que instalam ou aquelas instituições ou empresas que instalam em seus servidores e disponibilizam ou cobrando muitas vezes pouco já que eles conseguiram tudo de graça ou mesmo de graça então os professores que estamos seguindo aqui precisam entender essas diferenças quer dizer você pode baixar é diferente de um software comercial que você entra lá se cadastra parece que é um servidor único na verdade é uma nuvem de servidores mas num software aberto você tem várias possibilidades inclusive você pode ter várias versões do mesmo software instaladas por aí então você precisa saber ir atrás ou baixar e instalar na sua escola ou no seu computador ou descobrir algum serviço em que você já pode se cadastrar lá e usar aquele determinado servidor daquela instituição eu pergunto se existem vários de servidores se existem gratuitos e se entrando no openredu.org se a gente consegue acessar esses servidores para não precisar baixar e instalar no seu computador e poder criar lá por uma classe de alunos hospedar nesse servidor se tem esse serviço ou não existem existem prestadores de serviço que estão lá no fórum você pode entrar se apresentar identificar quem faz isso de vez em quando aparece por exemplo tem uma que é de ex-alunos nossos do centro informático que pegou o forg e esse forg ele evoluiu enormemente e esse valor que se cobra você não cobra o software você cobra o serviço de manter ele ligado para alguém de fato é um baixo exatamente eu convido a conhecer ele pegou o mesmo nome é redu.digital se você quiser colocar aqui para o pessoal redu.digital eu vou colocar lá na postagem também tá pessoal redu.digital ponto o que só ponto digital digital é um domínio é um tá então peraí redu pode continuar tá e aí você lá você encontra todas as orientações então por exemplo uma escola com sei lá 500 alunos aí tem um um valor quase como é o aluguel daquele daquele software por mês entendeu então até 3 mil alunos ele coloca isso muito bem então olha vocês tem todas as opções você pode se você é é dirigente ou dono de uma escola e quer instalar nos seus servidores é só baixar o software e instalar e sair usando e pondo seus alunos inscrevendo professores e alunos se você é pequeno ou é uma pessoa física e quer usar o serviço de alguém que já hospede para você esse ambiente pode encontrar lá no openredu.org é várias vários que estão prestando esse serviço ou se você quiser você prestar esse serviço manter criar o seu servidor e instalar o openredu e oferecer esse serviço também pode ser um modelo de negócio bem bacana aliás exatamente edtex no Brasil tem futuro como que é o mercado para as edtex e descreva para a gente o que são edtex as edtex tem as edtex tem muito futuro pelo Brasil uma startup ela está sempre em busca de problemas então as startups os novos modelos de negócio a startup não é nada mais nada menos que isso o novo modelo de negócio eles são criados para resolver problemas e o Brasil é um país que tem vários problemas falando especificamente de educação nós somos um dos sistemas educacionais mais caros e mais ineficientes do planeta então a gente gasta próximo a uma Finlândia o gasto per capita é caríssimo e a gente está próximo do Zimbábue com relação a desempenho então é como se a gente fosse uma uma opa acho que o Alex deve ter tido algum problema de conexão vamos ver se ele retorna deixa eu ver se sou só eu ou se é todo mundo Beatriz me avisa aí se se o problema é comigo tá voltou voltou então eu estava falando o sistema educacional da gente se fosse comparado com uma usina hidroelétrica a gente produz mil KVA só que nas residências só chega 100 então 900 a gente perde o que é esses 900 apenas 10% dos alunos brasileiros que saem do ensino médio dominam língua portuguesa matemática e ciência né então o a quantidade de problemas que tem da formação inicial dos professores a relação com os pais sistemas de avaliação a criar novas situações envolvendo tecnologia como a gente vem falando aqui existe um universo de coisas a serem projetadas e criadas certo então as startups elas tem muito a fazer mas é evidentemente que a startup ela o segredo de uma startup dar certo ela nascer no momento certo no lugar certo não tem nenhuma outra variável não é perfil do investidor quanto dinheiro você coloca a tecnologia que você utilizou nada só tem uma variável que determina o sucesso de uma startup é nascer na hora certa no lugar certo né então por exemplo quando a gente era startup em 2014 com o Redu não era nem o lugar certo nem o momento certo né talvez daqui a um ano depois da pandemia o mercado esteja mais aberto o mercado comprador o mercado comprador de educação no Brasil ele é de 120 bilhões de reais ele é o mesmo orçamento para a saúde e para a educação 120 bilhões de reais historicamente nos últimos anos 85% desse setor é público né então e tem uma coisa interessante nesse setor que aí muitas edtex como a gente já foi um dia a gente abriu o código porque a gente não resistiu a essa realidade é o seguinte saiu uma nota técnica do CIEB um dia desse e ela fez uma análise de todas as compras públicas do Brasil chegou a seguinte conclusão que todas as compras são realizadas por dispensa de licitação então se 85% do mercado é público e 100% das compras são por dispensa de licitação como assim só existe um produto todos os produtos são diferentes entre si então tem uma maturidade desse mercado tá certo que precisa evoluir muito então vários colegas nossos que a gente participa da comissão especial de formato de educação vários colegas nossos já empreenderam e assim muitas startups já existiram no Brasil para o setor da educação e muito dificilmente elas evoluem porque rapidamente quando elas tentam crescer elas se deparam com com uma regra do jogo muito obscura tá certo então por isso que é muito importante a gente educar o gestor educacional né então as startups elas não deveriam fazer as grandes vendas públicas mas deveria ser como um fornecedor local né eu vou vender diretamente para os professores ou para as escolas de uma forma muito simples como a gente compra hoje espaço de disco a gente compra para ouvir música Netflix na televisão etc então tá comum né então a gente chegou nesse patamar onde as edtecs vão ser assim por exemplo as maiores edtecs do mundo são indianas tem um que se chama Biju né ela vale bilhões né e o que que ela faz ela tem milhares de pequenos problemas e você e vende para você o acesso àquilo ali por um preço módico como você colocou tá certo coloca uma inteligência artificial poderosíssima ao alcance de um professor e é o próprio professor que compra tá certo então a gente tem que quebrar a ideia de que pagar por algo em educação é errado tem muito isso também então tem essa visão macroeconômica né que o setor é muito polarizado para o público aí quando o investidor olha a edtec e aí percebe que vai ter que para crescer rápido tem que fazer vendas públicas ele não entra porque porque o jogo é viesado o jogo é viesado né ok a gente tá puxa vida a gente está conversando e o tempo voou a gente tem mais cinco minutos só eu vou te colocar as últimas perguntas aqui você tenta cronometrar mais ou menos para respondê-las uma delas é do Hernani perguntando se o sistema é integrado ao Moodle o Moisés pergunta se o Google Classroom está tomando uma vultuosa fatia dos ambientes virtuais de aprendizagem eu pergunto sobre a novidade de hoje relacionada ao Open Redo você me disse que hoje é uma data especial e por fim qual que é o futuro dos avas só isso ele não é integrável ao Moodle ele é equivalente ao Moodle essa é a primeira pergunta mas é concorrente digamos é um concorrente do Moodle exatamente o Moodle foi criado na Austrália e ele é muito adotado no Brasil eu diria por conta dos documentos de qualidade do MEC que davam manutenção e citavam o Moodle em vários documentos então ele se espalhou aqui no Brasil tendo esse essa divulgação institucional do nosso Ministério da Educação é um produto australiano muito utilizado no mundo mas a ergonomia dele é ruim você pergunta mas não já tem o Moodle é, já tem o Moodle mas existem muitas outras plataformas que são projetadas aqui no Brasil eu conheço pelo menos umas 20 tá certo o Open Redo é mais uma delas elas são projetadas para as condições brasileiras perfil do professor de internet etc então eu recomendo testar experimentar e conhecer que vocês vão perceber que é como é como cerveja você tem a cerveja importada você tem a cerveja local o Open Redo é um ambiente aprendizado local a segunda pergunta é sobre lembra a segunda se o Classroom é um concorrente o Classroom a estratégia do Classroom a gente chama de colonização certo então o Classroom chegou depois que as pessoas já usavam o Gmail então ele a estratégia dele é uma estratégia muito mais ampla do que simplesmente o Classroom o Classroom é como você conquistar o consumidor que um dia vai pagar então ele até dá de graça hoje mas você não vai querer abrir mão dos seus dados como é que você vai fazer um backup de um terro vou botar um nisso e aí você vai ficar pagando o aluguel da nuvem quando isso começar a encher então é uma estratégia de colonização ela é prática mas tem isso a gente está mandando divisas para fora por que eu não posso utilizar um software local e não mandar esses pagamentos para os Estados Unidos então a gente tem que começar a ter essa ideia de que o que é feito no Brasil é bom foi projetado para as condições brasileiras e utilizar utilizar os bens públicos brasileiros mantendo no Brasil as nossas divisas é importante a gente está vendo aí a questão da China então a gente vai precisar consumir produtos brasileiros agora na pandemia para que não se quebrem a nossa indústria nacional a terceira pergunta é sobre o dia de hoje ah no dia de hoje então você fez o prefácio quando a gente era startup você fez o prefácio do livro no momento que a gente abriu o código a gente fechou a empresa a gente abriu o código você nos acolheu na USP para fazer a live e hoje é o dia que a gente anuncia esse Redu.digital que é uma instância que vem sendo trabalhada há dois anos onde exatamente a gente coloca ele rodando para quem quiser utilizar ele fácil prontinho para usar numa escola num município etc ele está prontinho lá para usar então foi o teu convite acho que você só lembrando é a intuição porque não foi combinado nada do lançamento hoje nada não foi combinado nada mas saiu essa semana a gente colocou há dois dias atrás a gente colocou o vídeo teaser lá no Redu.digital está certo e aí o teu convite veio exatamente uma confluência de astros do Cosmos e eu queria só lembrar que eu estava com você no lançamento do livro Educação Sem Distância eu fui para São Paulo só para o lançamento do seu livro então tem alguma coisa cósmica aí começou com você você veio ao meu lançamento a partir daí a conexão continuou muito legal exatamente e sem combinar sempre sem combinar e a gente vive se encontrando em aeroportos em eventos sem ter planejado teve um dia que eu estava passando pela cidade e a gente aproveitou e você montou um evento de lançamento do meu livro tem sempre uma sinergia uma empatia e uma sinergia muito boa a última pergunta é sobre o futuro dos avas essa pergunta eu posso fazer da seguinte maneira qual o futuro dos ambientes de aprendizagem incluindo as escolas a arquitetura das escolas no ano passado eu tive a satisfação de publicar um livro com um arquiteta onde a gente analisa a relação entre arquitetura e educação e a gente chegou à conclusão de que a arquitetura deve muito e atrapalha muito o processo de aprendizagem e agora a gente está escrevendo um outro tema com uma colega socióloga somos três agora arquitetura computação e sociologia a gente está escrevendo um referencial teórico metodológico para pensar o design de ambientes onde a gente confunde o físico e digital então eu continuo pensando outros conceitos de ambientes de aprendizagem o Open Redo ele é um quarto é um dos quatro que a gente projetou e a gente está se preparando para criar outros desenvolvendo inclusive a arquitetura da escola por exemplo como é que eu digo para um arquiteto como é que ele deveria pensar a arquitetura de uma escola considerando que as interações serão no local e digital certo esse é o então o futuro não diria dos avas mas dos ambientes de aprendizado eles ainda estão para chegar mas com certeza ele vai incluir muito o digital muito e vai ser híbrido totalmente híbrido totalmente híbrido e agradeço a você aqui no canal porque para cotejar a cultura só o tempo e esse movimento assim de expor a cultura das coisas e a evolução obrigado pela oportunidade Romero imagina eu que agradeço você ter aceito participar aqui porque ações boas como as suas a gente tem que divulgar mesmo o que você faz pela educação no Brasil é excepcional e a gente precisa de mais Alex aqui no Brasil mas empreendedores professores pesquisadores conectados com educação com a inovação parabéns e muito obrigado em nome da comunidade de educação sem distância e eu lembro a vocês então que eu que agradeço vocês podem acessar o link que está fixado ava.esend.org lá tem link para o Open Redu vai ter link para o Redu.digital vai ter link para o vídeo dessa live para quem perdeu então divulguem também esse endereço que é bem simples ava.esend.org ajudem a difundir aí nas suas redes porque essas iniciativas tem que ser prestigiadas tem que ser aproveitadas também porque é uma oportunidade que nós brasileiros temos de contribuir com a educação e de aproveitar as coisas boas que são feitas então o Open Redu é um ambiente inovador de aprendizagem baseado em paradigmas de rede gratuito aberto e que está à disposição para ser usado em celular no desktop em vários contextos e até para alguma startup que queira prestar serviços na área educacional pode começar dar um salto inicial baseado nessa plataforma sem gastar um tostão né então valeu e sigam o Educação Sem Distância sigam o nosso canal no Youtube também Educação Sem Distância o professor Alex também Sandro Gomes nas suas redes sociais LinkedIn Instagram no site da Universidade Federal de Pernambuco do seu laboratório etc então obrigado a todos que participaram obrigado Alex quer dar alguma palavra final só agradecimento Romero foi 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 sideral foi mágico foi ótimo mais uma vez muito obrigado valeu espero estarem todos tá sempre tem coisas boas para lançar valeu tudo de bom um abraço um abraço a todos tá um abraço obrigado